Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família, hein? O governo federal confirmou mais de 330 milhões de reais e esse dinheiro será para investigação. Será para fazer uma grande busca ativa. A proposta do governo é confirmar cerca de 800 mil pessoas dentro de programas sociais, Bolsa Família, para serem cortadas. É isso que você ouviu. Um investimento muito alto para fazer, digamos, como alguns analistas vêm falando, caça as bruxas. O governo vai procurar irregularidades e você tem que estar com seus dados atualizados. 800 mil beneficiários poderão ser bloqueados, cortados do programa do governo federal. Então, toda atenção é necessária para você estar com seus dados atualizados. Esteja com seus dados atualizados, principalmente pessoas também que moram só, né? Tem muita gente aí que vai passar por esse pente fino, inclusive visitas estão acontecendo. Mensagens e mais mensagens o governo federal está enviando. Então, toda atenção é necessária, principalmente agora. Os pagamentos que vão começar dia 18, próxima quinta-feira, final do NIS 1. Tem notícia boa também sobre o pagamento que foi confirmado sobre o abono natalino, né? Abono de 150 reais que começa no próximo mês, mês de agosto. Bora trazer todas as informações, todos os detalhes. Tem muita informação, informação recheada. A primeira informação que eu quero dar trata-se do princípio, né? Quando vai começar o empréstimo do Bolsa Família? Tem muita gente dizendo, Alex, eu fui no banco e eles não estão sabendo nada. Gente, calma lá. Primeira informação, terceira semana desse mês de julho. Então, primeira semana vai do 1 a 7, depois 8 a 15, 15 a 22 e 22 até o final do mês. Então, terceira semana a partir do dia 15, ok? Terceira semana. Então, terceira semana já na segunda-feira. Então, se tiver algum tipo de atraso, então eu venho falando dia 21, dia 22. Mas, na terceira semana desse mês de julho, você vai poder procurar o BNB, Banco do Nordeste do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, tá? Então, só confirmar aqui. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa e BNB. É o programa Acredita, que libera empréstimos de 6 mil para quem recebe Bolsa Família, independente se você for MEI ou não. O programa Acredita está liberando para todos, tá? E 21 mil reais é para quem está no Cade Único, mas não está recebendo Bolsa Família, mas é necessário ter uma movimentação nos últimos seis meses de 2023. Ou seja, tem que confirmar que movimentou uma grana boa, faz parte do Cade Único, e aí poderá fazer, pega esse valor de até 21 mil reais, ok? Então, 6 mil reais vai para o pessoal que recebe Bolsa Família e 21 mil reais quem está no Cade Único, mas não esteja recebendo Bolsa Família, independente se está negativado ou não, se é MEI, microempreendedor individual ou não. Agora, lembro, assim que houver um aumento na... Você fez o empréstimo e assim que a sua renda subir, o governo vai dar um prazo para lhe cortar. Isso agora eu estou falando para os beneficiários do Bolsa Família. Você pegou 6 mil reais, assinou o termo, pronto. Então, o governo vai ficar lhe acompanhando. Então, pode durar um ano, pode durar dois anos. Assim que ele observa que a sua renda subiu, você será cortado do programa Bolsa Família, ok? O empréstimo, portanto, do programa Acredita, esses são os detalhes. Falar da antecipação. Antecipação já é confirmado, Rio Grande do Sul, os pagamentos vão ser antecipados, independente do final do NIS, NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, todos recebem junto com o pessoal do NIS 1, ou seja, quinta-feira. Quem mora fora do Rio Grande do Sul também terá pagamento antecipado. Porém, essa informação, a gente tem algumas cidades, é uma informação extraoficial. Então, o governo deve anunciar a qualquer momento os outros municípios. Quem recebeu no mês de junho, se a sua cidade continua no estágio de calamidade pública, provavelmente você vai continuar recebendo o pagamento de forma antecipada. Sobre o abono natalino, olha só o que a governadora lá, a governadora lá de Pernambuco falou. Ela trouxe informação interessante sobre o pagamento do abono natalino, 10 terceiro. Eu quero que você acompanhe palavras da própria governadora. Ela disse o seguinte, o pagamento 10 terceiro do Bolsa Família está garantido, minha gente. A partir de agosto, as famílias que têm direito ao benefício vão receber do governo de Pernambuco a parcela no valor de R$ 150,00 seguindo o calendário de pagamento do próprio Bolsa Família. E nesse caso, ela trouxe uma informação interessante, eu quero que você acompanhe. Ela trouxe a seguinte informação, que muita gente que vai receber é necessário ter, pelo menos ter recebido seis parcelas do Bolsa Família em 2023. Se você, durante o ano 2023, recebeu seis parcelas em diante, tem direito a R$ 150,00. Se recebeu uma até cinco parcelas, não tem direito, tá gente? Então tem que ter esse detalhe, essa informação aí, ok? Então eu quero que você acompanhe. Preste atenção no que foi que ela disse aí, olha só. O pagamento 13º do Bolsa Família está garantido e vai acontecer em agosto, de acordo com o calendário do Bolsa Família. O que a gente vai fazer agora é garantir o pagamento para que R$ 150,00 possa chegar na conta de cada um dos pernambucanos beneficiários. Vocês sabem que a superação da fome e da pobreza é prioridade do nosso governo. E é por isso que a gente lançou o programa Mães de Pernambuco, o programa Bom Prato, e vamos honrar o pagamento 13º do Bolsa. Temos recursos garantidos e vai acontecer já já, você vai poder receber o seu benefício. E olha, o trabalho está só começando. Pois é, está aí. A palavra da própria governadora Raquel Lira, né? E aí vários sites vêm falando sobre essa questão do pagamento 13º do abono natalinho. Está certo, pessoal? Então tem que ter recebido pelo menos seis parcelas durante o ano 2023 para ter direito aí a R$ 150,00. Eu fiquei feliz porque eu vi muitos beneficiários que tiveram direito aí ao retroativo. Muita gente mesmo agora nesse mês de junho. E no mês de julho teremos de novo, nesse pagamento, pelo menos quatro listas. Desbloqueio, desbloqueio de famílias grandes com quatro, cinco ou mais membros. Pessoas que moram só, teremos aí desbloqueio. Muita gente vai voltar a receber nesse mês de julho. E além do desbloqueio retroativo, tem aí lista de espera. Tem muita gente que está na fila de espera, vai entrar agora a receber. O aplicativo já começou a atualização. Façam a consulta. Alguns já conseguiram, outros ainda não, mas é de forma gradual. Então o aplicativo do pagamento já começou a aparecer a sua atualização. Então é importante. Regras de proteção, tem gente que vai voltar a receber o valor integral nesse mês agora, mês de julho. Pessoas que fizeram a atualização, outros infelizmente vão entrar na regra, vão receber a metade por algum problema de questão de atualização. Ou seja, o governo pega dados, às vezes uma família, por exemplo, o marido trabalhava, um filho de maior trabalhava e ele junta essa renda e ultrapassou R$ 218,00 e aí corta a metade, fica só recebendo 50% do valor. Então, se você cair na regra de proteção e você fazer o cálculo, soma toda a sua renda, divide pelo número de membros e se esse valor não chegar a R$ 218,00, então você não pode estar na regra de proteção. Então, você tem que sair, você deve voltar a receber o valor integral. Eu sempre faço questão de lembrar isso, tá, gente? A questão de regra de proteção é questão de atualização, ok? Questão de atualização. Então, atualize para você ter direito aí a receber o valor integral, ok? Bem, é o seguinte. Presta atenção, porque eu fiquei feliz com muitas escritas, muitos escritos, ó. Essa escrita mandou para a gente o print. Alex, ó, do jeito que você falou, hein? Fiz minha atualização e eu recebi nesse mês de junho o valor que estava bloqueado junto com o retroativo. Ela recebeu no último dia 19 de junho, né? Pagamento de R$ 800,00, aí teve o pagamento retroativo dos outros meses também. Teve maio, teve abril, teve março, enfim. Nesse mês agora, nesse mês de julho, eu já vi várias escritas, né? Dizendo que estavam bloqueadas e já está aparecendo lá desbloqueado através de uma consulta. Estou aguardando sair, receber um print, né? Do pagamento agora desse mês de julho para a gente confirmar aqui de forma oficial. Então, estou muito feliz com os desbloqueios que estão acontecendo aí para vários beneficiários do programa Bolsa Família. Ok, pessoal? Visitas continuam acontecendo, tá? Tem muita gente aí que está bloqueada, mas já recebeu um aviso, uma mensagem dizendo que vai receber uma visita. Outras pessoas foram no CRAS e já foi confirmado que vão receber visitas. Então, a visita é primordial para você ser desbloqueada. Então, fica atento. Visitas estão acontecendo, tá, gente? E o governo, lógico, está mandando mensagens para muita gente. Três prazos foi dado, né? Primeiro prazo dia 15 de junho, segundo prazo dia 28 de junho e o terceiro prazo agora dia 12 de julho. Que prazo é esse? Trata de atualização do Cade Único. Famílias que têm crianças com comorbidade para ter a vacina da Covid-19. Se você tem crianças de até 5 anos, bebês de 6, 7 ou 9 meses, tem que estar com atualização da Covid, tá? A vacina da Covid-19. Quem tem crianças de até 7 anos, medição, pesagem e vacinação. Mulheres de 14 a 44 anos de idade fértil, tem que estar com o seu cartão do SUS atualizado. Tem que ir no posto de avisar que faz parte do Bolsa Família para que haja atualização no sistema. Evite esse tipo de desatualização para não correr o risco de ter o pagamento bloqueado. O governo está de olho, 800 mil famílias, pode chegar até 1 milhão de pessoas que poderão perder os seus benefícios, tá gente? É um número muito grande, então toda atenção é necessária, tá? Ó, quinta-feira os pagamentos vão começar. Então deixa eu só lembrar aqui, quinta-feira agora os pagamentos vão começar para os beneficiários, ok? Olha só, quinta-feira final do NIS 1, dia 18, dia 19, isso aqui é o mês de julho, né? Quinta-feira agora não, né gente? Para aí, espera aí, ainda temos mais uma semana, né? Final do NIS 1, dia 18 de julho. NIS 2, 19 de julho. NIS 3, segunda-feira dia 22 de julho. NIS 4, 23 de julho. Lembrar que quem tem NIS 3, pagamento que cai na segunda, pega no sábado, dia 20. NIS 4, 23 de julho. NIS 5, 24 de julho. NIS 6, 25 de julho. NIS 7, 26 de julho. NIS 8, 29 de julho. Quem tem o NIS 8, pagamento pode ser pego aí no dia 27, no sábado. NIS 9, dia 30. NIS 0, dia 31 de julho. Ó, o pagamento do próximo mês, mês de... Esse aqui é o pagamento do mês de agosto, né? Deixa eu só corrigir aqui, eu coloquei julho. Não, esse agora é agosto, ok? É, final do NIS 1, pagamento vai começar dia 19, uma segunda-feira. Então, isso aqui para todo o Brasil. NIS 1, uma segunda-feira dia 19. E aí, quem mora em Pernambuco vai receber mais 150 reais, tá? Então, segue do dia 19 até o NIS 0, dia 30 de agosto. No próximo mês, mês de agosto, apenas vai ter o pagamento aí para o pessoal do NIS 6, que vai cair na segunda, dia 26. Pega no sábado, dia 24. Ok, pessoal? E uma observação aqui, ó. Quem está elegível para o 10 terceiro do Bolsa Família em Pernambuco? Segundo a assistência social de Pernambuco, tem direito ao 10 terceiro do pagamento. Os residentes pernambucanos que foram beneficiários do programa por, no mínimo, seis meses em 2023, no ano passado, e seja de forma intercalada ou contínua. Ou seja, tanto faz se receber de janeiro a junho do ano passado ou recebeu janeiro, de repente foi bloqueado fevereiro ou março, aí voltou em abril. Conta seis meses, tá? O abono será de 150 reais e vai ser depositado diretamente na mesma conta onde o beneficiário já recebe o Bolsa Família. Ok? Então, começa em agosto. Portanto, começa em agosto os pagamentos. Tranquilo, pessoal? Certinho aí? Palavra de hoje, Alex, tem? Tem, né, gente? Todo dia a gente traz uma palavra, palavra de Deus, palavra para mim e para você. Palavra de hoje, a gente vai trazer, né, essa palavra linda que a gente sempre alimenta, né, a parte espiritual, que está no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 27, que diz, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vus revestides de Cristo. Todos quantos fostes batizados em Cristo, vus revestides de Cristo. Gálatas 3, verso 27. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui, tá? Que a sua confiança esteja em Deus. Nada de confiança em homens, em políticos. Maldito homem que confia em homens, né? Maldito homem que confia no outro. Isso é bíblico, que a sua confiança esteja em Deus sempre. Peça a Deus, creia. Você que crê em Jesus, ore a Deus, peça em nome de Jesus Cristo. Apresente seus sonhos, apresente suas dificuldades, está passando por um momento difícil, doença, enfermidade, no seu caso, caso marido, a esposa do filho, dos pais, apresenta a Deus, peça a cura, tá? Bata a porta que Deus vai abrir. Peça a cura, que Deus, o nosso Senhor, Ele é o médico dos médicos, tá? Está passando por injustiça, perseguição, fala com Deus. Peça a Deus, você não sabe o poder da oração, tá? A oração tem um poder enorme, então ore a Deus. Do fundo do seu coração, apresente seus sonhos, suas dificuldades, tá gente? Tem coisas que a oração resolve, sabia? Você faz a sua parte e a parte que não é possível fazer, aí deixa com Deus, tá? Que é a parte mais importante, a parte principal. Eu sempre faço questão de lembrar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem Deus tem tudo, por isso nada nos falta. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas, é importante. Tem aqui o nome compartilhar, compartilha esse vídeo, manda aí para um grupo do WhatsApp também. Faz a tua parte, tá? Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Faz a tua parte, que a mim eu faço. Amém, amados? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Você já deu o joinha, já deu o like aqui? E essa moral, hein? Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o número de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Estou confiando em você, tá? Ó, o governo já fez aí um corte de 26 bilhões de reais. E agora, o próximo passo é fazer um grande pente fino em investigação para conferir. O governo suspeita de que pelo menos 800 mil beneficiários estejam irregulares. E aí poderão perder seus benefícios. Então, fica atento à questão de atualização. Ok, pessoal? O governo já reduziu o valor também para o Farmácia Popular, menos dinheiro para o Farmácia Popular e também reduziu a verba do Vale Gás. Próximo mês, mês de agosto, volta o Vale Gás. Mas é aí a expectativa de que os 5 milhões 850 mil beneficiários poderemos aí ter um corte. Então, vamos acompanhar isso de perto. Teremos um corte aí no Vale Gás. O governo já reduziu a verba, lamentavelmente, né? Infelizmente. O governo deveria cortar o cartão corporativo, deveria diminuir o número de ministérios, deveria congelar sarados políticos, diminuir o auxílio que eles têm lá, o auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio gasolina. O governo deveria reduzir, mas parece que é mais fácil mexer em imposto no bolso do povo. É mais prático, né? Parece que ninguém reclama nada. Por isso que o governo toma aumento, toma imposto. Todo mundo, ó, pico calado, né? O grande consórcio de comunicação, as grandes redes de TV, sites, não fala que todos são patrocinados pelo governo. E agora estão ganhando dinheiro, ó. Bico calado. Não cobra, não fala. Só dão notícias boas. Mas nós aqui não temos parceria com o governo, não falamos a informação correta, trazemos a informação oficial. Por isso que a gente deixa bem claro aqui. Vem aí bloqueios, cortes. Infelizmente, é a verdade, mas eu trago a informação concreta para você ficar atento. Como evitar isso? Esteja com o seu cardínico atualizado, ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul, tá certo, pessoal? Ó, dia de bênçãos. Espero que você tenha-se uma semana de paz, semana de bênçãos para você, para toda a sua família, ok, pessoal? Segue a gente lá no Instagram. Terei o prazer enorme de ter você na relação dos meus amigos, ok? Dia de bênçãos, pessoal. Semana de paz. A gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.